Fala pessoal, bem-vindo ao seu ou meu nosso canal, né? DL Aquarismo Brasil, meu nome é Diego, seja muito bem-vindo e depois de algum tempo eu venho postar aqui um vídeo pra vocês, vai ser uma série de tutorial de como reproduzir o peixe beta como ter o paramércio, como manter os alevinos, vai ser uma série bem legal, tá? Eu tô começando a mudar o cenário aqui, tá? As coisas vão melhorar, vocês vão ter acesso a mais informações mais conteúdos e novas parcerias que estão surgindo pro canal, tá? Então chega de enrolação, ah, mas tem uma coisa muito importante, eu quero agradecer a vocês, tá? Porque por causa de vocês eu consegui chegar aos tão desejados mil inscritos, tá pessoal? Bem-vindo aos novos integrantes da nossa família, agradeço aos antigos, tá? E não vamos diminuir o pique não, porque o canal só vai melhorar por causa de vocês Então já deixa o like aí no canal, tá? Se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? O YouTube tá me falando que tem muita gente que não é inscrito, mas tá acompanhando os vídeos Então se inscreve aí, deixa o like e vamos chegar de enrolação e bora pro vídeo, roda a vinheta! Então meus queridos, muita gente quer reproduzir o peixe beta, né? Encontra dificuldades aí, às vezes não acha uma fêmea legal pra reprodução Não sabe escolher um peixe beta muito bom Os peixes beta de pet, né? Às vezes não tem aquela qualidade Você quer uma coloração bem diferenciada, tá? Eu vou tá mostrando a vocês aqui como você selecionar um bom peixe beta macho Tá? Pra fazer uma reprodução E depois eu vou ensinar também a respeito do peixe beta fêmea De como selecionar uma boa fêmea pra reprodução Ela tem que atingir a maturação Tá? O que muita gente não sabe Tá? É que muitas vezes, mesmo que você tenha Um casal ali, uma beta pronta E um beta macho, uma beta fêmea pronta Nem sempre eles formam um casal E isso acaba muitas vezes atrapalhando no ato da reprodução Então é sempre bom você ter um peixe beta macho E duas ou três fêmeas Porque você pode variar pra ver como é que vai ficar a situação da reprodução deles Pra que eles possam vir e fazer o casamento e tudo dar certo, tá? Então vamos lá Dica número 1 Primeiramente, tá? O peixe beta pode ocasionar De ele bater muito na fêmea Mas o que é normal Vocês vão fazer uma separação Tudo isso, pessoal Só um resumão, tá? Eu vou fazer passo a passo com vocês Tá? Então vocês vão selecionar lá a fêmea Vão colocar ela isolada E vai deixar o macho por dois ou três dias ali Circulando a fêmea Tá? Pra ele ir reconhecendo ela Depois vocês vão fazer um processo de soltar a fêmea E depois vão prender ela novamente Muitas vezes, até quando a gente faz o primeiro procedimento da soltura Eles já reproduzem ali, tá? Mas a princípio, agora eu vou mostrar a vocês Como escolher um peixe beta macho Bom pra reprodução, tá? Vou virar aqui a câmera Então, pessoal Eu tô aqui com quatro peixes beta Vou mostrar esses dois primeiros aqui a vocês Tá? E através disso, ó São betas coi Deixa eu mostrar a vocês aqui São machos ativos Vocês tem que verem isso Tá? São machos aqui juvenis Tá? E tem essas outras duas aqui São coi também São duas long e duas placates Long tail e placate Pra quem não sabe, beta long tail É essa beta que tem a cauda maior E essa beta placate É essa que tem a cauda menor Tá? Então, ó Se vocês forem ver aqui São dois pretendentes muito tops Pra reprodução Então, pessoal Primeiro, o que é que vocês têm que observar? Tem que ver se a beta Ela fica armada Tá? Aqui, ó Se vocês podem ver A coloração da beta É uma coloração muito bonita Tá? Ela tá bem armada Olha só essa aqui Que linda Tá? Provavelmente vai reproduzir Essa placate aqui Tá? Isso ajuda muito Tá? O beta tem que tá Como é que eu posso dizer? Fogoso Né? Tem que tá ativo assim, ó Avançando Que é pra acontecer o casamento Tá? Posso ser que eu coloque duas ninhadas Pra tentar reproduzir Pra vocês verem A mesma coisa aqui, ó São os long Outra coisa que vocês têm que observar Deixa eu focar aqui a câmera Tá? Ele já faz um ninho de bolha aqui, ó Tá vendo? Isso aqui já é um ninho de bolha Então isso é um bom sinal De que o macho tá pronto Ah, Diego Mas eu vou tentar fazer o processo aqui E o meu beta não tá fazendo esse ninho de bolha Eu posso usar ele da mesma forma? Sim, pode Porque a fêmea, muitas vezes Ela vai estimular o macho Tá? A fazer um ninho de bolha Em torno do local Onde você vai tirar a reprodução Então desses dois aqui O beta long da direita Ele tá mais pronto Do que o da esquerda O da esquerda Ele tá um pouco mais acuado Tá um pouco mais paradão Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês Olha lá Tá vendo aí? Ele tá aqui, ó Aqui vão Bonitão Aqui, tá? Eu vou provavelmente pegar esse beta placate da direita também Então vai ser o long da direita E o placate da direita também Tá? Deixa aí nos comentários um nome Que vocês gostariam de dar pra eles Tá bom? Então vai ficar aí vocês devendo aí nos comentários Um nome pra esses dois betas machos Que a gente fez a separação Vai fazer a separação pra reprodução Tá? Então pessoal No vídeo de hoje Vocês viram aí, ó Com relação ao beta A dica pra vocês pegarem A... A... No caso um beta perfeito Pra reprodução Isso não quer dizer Que eles vão conseguir reproduzir Tá? Mas é um princípio Muito bom Pra você começar na escolha Então pega um peixe beta mais ativo Que tem uma coloração bem viva Tá? Que ele tá reagindo ali com o outro Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Melhor pra vocês Olha lá Tá reagindo melhor com o outro Olha a coloração dele bem ativa Ele tem umas pintinhas Esse aqui ele já é um pouco mais apagado Tá? Tem uma cauda mais esbranquiçada Mas tem uns detalhes na nadadeira Que é legal Esse pintado dele Tá? Então se vocês forem ver Tá? Ambos aqui seriam bons pra reprodução Só que eu vou querer Um beta com a cor mais viva No caso seria esse vermelho Tá? Então vamos lá A gente já fez a separação Dos dois betas machos Que a gente vai escolher E agora eu vou falar com vocês A respeito do paramércio Né? Que muita gente precisa Pra tirar a reprodução Muita gente encontra dificuldade aí Na hora de ter artêmia De colocar artêmia Às vezes a artêmia é muito cara Não dá pra manter os alevinos Muitas vezes os alevinos Eles não chegam a pegar a artêmia E o paramércio Ele oferece uma vantagem Que eu vou tá falando pra vocês Então bora lá Então vamos lá pessoal Nessas duas garrafas aqui Tenho tão cobiçado por algumas pessoas Né? Chamado de paramércio Como é que eu posso ver aqui o paramércio? Primeiramente você vai precisar De uma iluminação mais forte E vou tentar focar aqui Pra ver se vocês conseguem ver Uns pontinhos brancos Olha lá pessoal Eu consegui dar um foco aqui Se vocês forem ver Isso aqui é o paramércio Tá? Esse paramércio Pra vocês manterem ele É bem simples Tá? Vocês só precisam colocar Uma gotinha de leite A cada dia sim e dia não Tá? E é fácil o manuseio É só fazer isso E completar com água de TPA Ah Diego Como é que eu faço Pra ter esse paramércio? Isso aqui é a nata do leite Tudo isso aqui é paramércio Tá vendo? Como é que eu faço Pra ter esses protozoários aí Né? No caso Tudo pessoal Vai tá vinculado Ao peixe beta Você vai primeiramente Desenvolver o paramércio Antes de reproduzir O peixe beta Tá? Aqui se vocês conseguirem Conseguem ver aqui A câmera focou Tá vendo? Nas duas garrafas Aqui ó Tem um paramércio Que dá pra ver melhor Por conta da luz Tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o aquário do beta Mais ou menos Uma semana Sem TPA De preferência Numa beteira Ah Diego Isso é maldade Não gente Não é maldade Se vocês forem pesquisar A respeito de criatório A maioria dos betas São criados dentro de garrafas Antes de ir pra hospedas Tá? Então vocês vão estar alimentando Ele ali E vocês vão estar deixando Aquela aguinha Ficar ali um pouquinho suja Durante uma semana De preferência Se você puder alimentar o beta Um pouco a mais É até melhor Tá? Porque ele vai soltar Mais excremento Em outras palavras Cocô Tá? Então vocês vão separar em duas beteiras O beta macho O beta fêmea E vocês vão alimentar Ele pelo menos Três vezes ao dia Tá? Vocês fazendo esse processo Durante uma semana Além de eles estarem Reforçados pra reprodução E a fêmea vai estar Mais ovada Tá? Pra ela ter uma quantidade Maior de ovos Tá? Vocês vão estar ali também Tendo paramércio O paramércio Ele pode ser encontrado Tá? Na folha do alface Na casca da banana Pode ser encontrado Na beterraba Pode ser encontrado Na água de rio Se tiver algum riacho Algum rio aí Tá? Próximo aonde vocês moram Lá vai ter o paramércio Sim Tá? E o que é que vocês vão fazer? Depois que vocês fizerem isso Vocês podem pegar até a água Da própria TPA Tá? Vocês vão colocar Ela em uma garrafa Uma vasilha Vocês que vão escolher Tá? E vocês vão completar Um pouco mais de água Vocês vão colocar Três gotas de leite Tá? Três gotas de leite E vocês vão repetir Esse processo De três gotas de leite Fez hoje Por exemplo Quando for amanhã Não faz No próximo dia Vocês fazem O paramércio Pra ele ser visto A olho nu Muitas vezes Vocês só vão conseguir Ver eles assim Pessoal Depois de uma semana Mas com três dias A água já dá Pra você ver O paramércio Uma coisinha Bem pequenininha Se mexendo lá A esse paramércio Aqui Então Eu vou fazer um vídeo Também aqui Explicando passo a passo De como fazer E como multiplicar E reproduzir Esses paramércios Tá? Mas aqui é só mais um vídeo Tutorial mesmo Pra vocês estarem vendo Com a noção básica Tá? Então Pra vocês terem o paramércio É só fazer isso Depois que vocês pegarem Água do beta De uma semana Tá? Colocando três gotinhas De leite Tem gente que coloca No caso Umas gotinhas No começo Do Yakult Porque tem o lactobacilo Né? Então vocês podem colocar Três gotinhas De Yakult No começo E depois Com dois dias Você coloca Três gotinhas De leite Vocês vão perceber Que a água Vai ficar turva Mas com o tempo Ela vai ficando limpa Tá? Porque os paramércios Estão se alimentando Do leite Tá pessoal? E depois É só vocês ficarem Fazendo isso Divida a cultura Em dois locais E vai fazendo o processo A vantagem De vocês terem Um paramércio Em cima da Daphne É porque o paramércio Ele é de água doce E você colocando A quantidade Pra usar levinos Do beta Você não precisa Estar se preocupando Porque além De eles se reproduzirem Os filhotes de beta Ou platia Ou molinésia Ou gup Eles comerem O paramércio Ele não morre Ele vai se multiplicar Na água dos alevinos Então é só você Ir acrescentando E quando o alevino Quiser comer Ele vai lá E come o paramércio Então com 5, 6 dias Ou 10 dias Vai depender Da quantidade Que você tiver Dando de alimento Para os alevinos Vocês já podem Dar artêmia Isso vai dar um up No desenvolvimento Dos seus alevinos Eles vão crescer Bem mais rápido E a taxa de mortalidade Vai diminuir Ele é recomendado Pra beta Reprodução de acarabandeiro Todo tipo de alevino Pequenininho Dá pra você Estar servindo o paramércio Tá pessoal? Então pessoal Esse é o vídeo de hoje A gente tá com a introdução Pra nossa maratona Que a gente vai ter Aqui no canal No próximo vídeo Eu vou estar trazendo Mais novidades Pra vocês Mostrando a respeito Da beta fêmea Que a gente vai escolher Pra reprodução Desses dois betas E deixa aí nos comentários Se você tem alguma dúvida Se você já conseguiu Tirar o paramércio Já tirou a reprodução De beta Como é que você faz Tudo isso faz a diferença Me segue lá no instagram Arroba DL aquarismo E juntos Vamos fazer a diferença Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau